Um dia que ele jamais vai esquecer e ficou na sua memória ver o seu caminhão pegando fogo. Nessa foto, tirada pelo cinegrafis da TCM Isaías Fernandes, seu Marcos aparece desolado, vendo a sua caçamba ser destruída. Marcos, diante do que aconteceu, qual o seu sentimento hoje, vai fazer 24 horas que o senhor foi vítima dessa ação criminosa e acabou perdendo o seu bem, onde o senhor tinha como instrumento, trabalho, para levar o sustento para a sua casa. E agora, como é que fica? Rapaz, eu não sei como é que fica, porque é difícil, porque eu mesmo não tenho condições. Situação difícil? Difícil. O que eu tinha era ele. Mas eu não sei. O senhor tinha esse carro como um meio do senhor levar o ganha-pão para a sua família? O que eu tinha era ele, comprei fiado, mas ainda devo. Devo dele. Seu Marcos observa o prejuízo que ele teve ao ver o seu instrumento de trabalho totalmente destruído. E é mais difícil ainda imaginar, entender como, em um dia normal de trabalho, tudo fosse acabar assim, às cinzas. Conta aí um pouco, Marcos, um pouco da sua história. Você adquiriu esse caminhão a muitas custas, por meio de muitos sacrifícios. Rapaz, eu comecei com um Chevrolet. Chevroletzinho. Aí vim, depois comprei uma 159, outro carro velho. Depois comprei outra caçambinha. Aí foi, inventei de comprar esse aqui, que era mais novo, melhor trabalhar. Aí aconteceu isso aí. O que eu tenho agora é só esse ferro para olhar para ele e esperar por Deus e ver que eu acho uns amigos aí que me ajudam. Se eu achar, eu vou em frente. Se não, eu vou procurar um emprego. Estou certo mesmo. Atualmente, o senhor presta serviço à prefeitura? Qual é o seu trabalho lá no setor que o senhor desenvolve? Preste serviço à... Eu sou contratado pela Vale Norte. Preste serviço à prefeitura, apanha lixo. Na cidade. No momento que aconteceu, o senhor estava trabalhando? Estava no trabalho. Estava lá no Parque das Rosas, que ia começar a encher. Em nenhum momento o senhor se viu numa situação como essa, que isso pudesse acontecer com o senhor? Não, não. Nunca achei isso aí. A gente está fazendo limpeza para a cidade. Aí apareceu um caba daquele e abriu a porta da gasolina e botava fogo. Eu não achava aquilo ali. De fazer isso aí, não. O senhor ficou sem acreditar no momento? Fiquei. Fiquei, fiquei. Eu estava de lado do caminhão. Quando ele apareceu, parou o carro aqui com a arma. Apontou-se a faixa do caminhão. Eu fui e corri. Só vi quando ele rebolou o gasolina aí. Fogo cobriu. Corri para o posto. Ainda o bombeiro lá me arrumou e extintou. Mas quando chegou o fogo já estava agrando. Fiquei só para olhar mesmo. É. Se quem está em casa quiser ajudar, contribuir, independente do valor, toda ajuda é bem-vindo, não é, Marcos, nessa hora? É. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito. Agora, no momento que eu estou. Mas Deus ajuda. Eu acho que muita gente vai ajudar. Hoje é o senhor que está passando por essa situação. Amanhã pode ser outra pessoa e o senhor vai ajudar, com certeza, também a outras. É verdade. Isso aí é o momento da vida que a pessoa passa. Eu não achava de acontecer isso comigo, não. Mas o que aconteceu é esperar por Deus. Mas viemos até o local onde o caminhão se encontra. O que restou dele, o que sobrou do caminhão após o incêndio criminoso ter sido registrado lá no bairro Integração. Veja aqui que o caminhão foi totalmente destruído. Apenas esses pneus da parte de fora ficaram intactos. Mas o restante do caminhão totalmente destruído. Aqui a parte da cabine, praticamente nada restou nessa cabine. Não se aproveita nada. Motor, caixa de marcha, parte hidráulico, a instalação, parte interna da cabine ficou totalmente destruída pelas chamas em um incêndio criminoso do qual o seu Marcos, que é o dono do caminhão, foi vítima quando ele trabalhava com a sua caçamba, fazendo o que a população precisa diariamente, que é a limpeza urbana. O caçamba dele estava prestando serviço quando criminosos chegaram, ameaçaram ele que estava dirigindo o caminhão, pediram que descessem do caminhão e atearam fogo no veículo que ficou totalmente destruído pelas chamas. Música 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 Música